Salve, salve galera, Valeski falando, trazendo então, hoje, Last Train Home, demo aqui da Steam Next Fest, de outubro de 2023, basicamente esse jogo é uma tentativa de soldados tentando escapar da, eu não tô na dúvida agora se é a primeira ou segunda guerra mundial, e pra isso eles pegam um trem, trem com arma de proteção, né, e vão fazer uma jornada até a Sibéria pra voltar pra casa, passando então pelo cenário de guerra, e, além de gerenciar o trem, tem que fazer o gerenciamento dos soldados em uma jogabilidade de esquadrão, então, partiu. Ok, qual trip? Ok, aqui não tem que procurar recursos e comida em geral, tá, opção pra aqueles confiantes nas suas habilidades, mas, não certo sobre a questão dos soldados, tá. Então, basicamente, o Tatician é pra quem quer o combate, mas não quer o gerenciamento, o Quartar Master é pra quem quer o gerenciamento e não quer o combate, aí o Comandante é a dificuldade que tem que gerenciar, e aí ele tem como personalizar, deixa eu ver o que fica no custom, não tem como colocar o custom, não tem, aqui é o custom, na verdade. Ah, Soldado, DRAI OFF, Hum, Interessante, tá, peraí, eu acho que não é Soldier DRAI não, é auto-pausa, vai fazer quando o soldado morrer, tá. Então, agora aconteceu com a mission, Missions BuckinghamPP!!! minha missionٍ, pega ajuda na corrida, toma para fazer quando a missão, capacity desfile com a missão, pela missão, se eles recuperar na torta, o que notarcae Dokner à missão, na terceira missão, uma missão, o que por sexto é assim, a sensação do lado dos soldados sem fallen Therefore, Só olhando aqui a parte de configurações da dificuldade, já vi que esse jogo tem umas mecânicas bem interessantes e até pode oferecer um desafio bem diversificado, conforme os interesses dos jogadores. Eu coloquei aquela que deve ser a dificuldade, não é a mais difícil não, ela é a mais difícil no sentido das opções, mas não é necessariamente a mais difícil, porque tem algumas outras opções de dificuldade que dá para aumentar. Ok. Aby se for fazer o domenão, tbemos um desfile. A broma, mas não é um desfile. A skalagem de um desfile e um desfile. Um desfile a trá tal grupo que se nos botou. Aplausos 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 Não sei nem porque eu coloquei tanta explicação Porque o jogo já deu toda a explicação necessária A gente está com uma tropa de soldados da Tcheco-Lováquia É o final da Primeira Guerra Mundial O Exército Vermelho, que é o Exército Bolchevique Então tem que ficar coletando recursos para as tropas Eu estou um pouco preocupado com a parte do combate exatamente por ter classes Nossa, vamos lá Eu já joguei jogos difíceis antes Então, as nossas tropas que a gente está controlando Nossa, tanta massa, eu só posso pegar isso aqui É, elas estão indo de volta para a Tcheco-Lováquia Para isso elas têm que pegar trem Passar pela... Chegar a Vladivostok E pegar um Pegar um barco e então chegar em casa Tá E como o estudiador, o estudiador ele comenta algumas coisas Mas ele diz que é um trabalho de ficção Eu sou na cesta Peraíso, vocês estão a me matar? Não, senão Jsme československí legionário na cesta do Vladivostoku Chceli jsme nakupit zásoby vo vašom mlině Mas quando chegou, foi em pláme do chão Quem fez isso? Quem fez isso? Bolchevice Abychom jim pedalei zásoby na Zimu imenem Lenina Môj syn odmítl Musí mi živit rodinu, říkal A tak ho zabili A děti taky Ty vojáci jste všichni stejní Umíte jenom zabíjet Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji Jestli bolchevici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlínem? O jedlo vôbec ne šlo Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou Můžiby Ok 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 Bůj Matry Kroč Kroč 港 O que o voto vai? Sim, senhor. Proclamente alguém do lugar da escala na escala de algum estado. Apocalipse. A direita. Olho, capitão. Sim, senhor. Ei! Os cerdois derrâ impactam a do seu trabalho de escala de Secagem. Isso que eles se patiam com o Rose. Viu aí, senador. O que a Roda vai votar contra seus caguposos. Mas não é a gente. Estamos na rússia rússia e a gente espera de casa. Não queremos fazer amigos. Não se fala sobre que os incidentes diplomáticos podem afetar a nossa república. Muito bem. Vamos lá. Vamos ao caminho. Vamos encontrar outros recursos. Claro. Váhas perguntas, senhoras? Então... Aqui... Mais coisa... Bom que fica marcado no mapa. Ainda que isso na prática... Triabilize mais o que... Náši vojaci už dlho ne videli žiadnu acciu. Choque sme si urobili streleckae cvičenie zostra shiakmi. Dle rozkazu. Ah. Postaram se oto, pane. Apenas. Têm brinquedos. Apenas. 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 Tem mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Tá. Ok. Tá. O que se a missão é? O que se a missão é? Aeno, pane. Osoucam, pane. Aeno, pane. Provedu! Como vocês podem perceber, que é o idioma, né? O idioma já fala bastante de qual é... Ah, combustível... Mais combustível... Tá... Tem mais coisa... Eu não entendi ainda muito bem a parte de quem é que tá falando e quem é que tô controlando. Parece que eu estou controlando pessoas que não são as que estão falando. Ok, então, é... Como vocês podem ver, este elemento de exploração Que... Que... Que coleta de recursos... Que pode ser desabilitado Ok Pera... Tem alguma coisa lá Quando estive, ó... Eu tô achando que não vai ter combate nesse primeiro momento Talvez quando a gente chegar no trem, de volta Tem algum combate Ok Ah, eles pulam ali, que legal Certo Vamos aqui pra saída, então Munição... 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 Munição da pistola Ok Ok, médica tem pistola E... É bom saber aí que este jogo tem munição É que é bom saber antes da munição acabar que a gente tem que cuidar com a munição Particularmente... Particularmente... Achei que teria algum... DUDO CRITO Algum bônus mais interessante A respeito do... A respeito do... DUDO CRITO DUDO CRITO Isso É... Se os personagens morrer... Lógico que não Né... Vai dar pra... Trazer esse... Tá... Combate ou... Combate ou... Combate ou... Combate ou... Ah... Tem os bônus... Beleza... Ok... Não considero que eu usei munição... Perfeito Inventário do trem... Ah... Ok... Uhum... Ok... Ok... Olha que... Aqui eu não vou ficar com essa de... Ok, primeiro vamos para Moscou Adorei Bom Tempo de jogo Ok Que legal Overview speed Criar um novo esquadrão Ah Esquadrão 1 Ah, só tem um esquadrão Ok Ah, tem personagens que não são de combate Ou não tem... Ou pelo menos ainda não foi registrado o combate Aqui Deployment Ah, ok Uh-huh Uh-huh Tremelto 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 Uh-huh Tremelto Tremelto Ok, dificuldade 1, criar um novo esquadrão. Ah, todos os soldados, espera aí, ah, será que não está disponível? Ah, ele já está lá. Ah, como eu não coloquei posição de combate. Doutor, cozinheiro... Hum, tem classes... Pera aí, deixa eu só ver... Não, como é que eu coloco? Ah, aqui tem os classes no trem... E as classes... Tá, não, pera. Não, não vou sair. Trabalhador. Tem classes para serem usadas no trem e fora do trem. Soldiers with combat role, all available soldiers with... Hum, tá. Soldiers com especiales e muito combat role. Put in the blood and against the form on time. Tá, é... Esse cara... Já tem até talento. Beleza. Deploy. Esse é mais um daqueles jogos que a gente faz a primeira missão. E já tem... E já tem... É... É o tipo de jogo que a gente faz meia dúzia de uma ou duas missões e já tá hora jogando. É o tipo de jogo que a gente faz meia dúzia de uma ou duas missões e já tá hora jogando. Vou apenas tak nesta menos ontem. E já tem... Como é? Tchau. 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 Eu entendi. Então eu vou te ver. Nós somos os cegos-slovenais legionários para o Vlado. Você pode nos dizer, o que aconteceu. A armada veio para os recursos e recursos. Nós dissemos que não saia, mas eles só nos sentaram e reuniram tudo que queriam. Todos os que sejam postaram, foram mortos. Vígamos nákladáky pluramente de lelos de município, como vão ao rádio. Vígamos lá minha sestra. Eu estou com medo de sebe. Pomoça me, por favor. Nós começamos a comprar zásoby. Não é só aplieço do rússas. Mas... A ver... 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 Ok... Bom... Pelo menos por enquanto... É... Não tive nenhuma situação muito drástica de combate também. Há sentido de ser surpreendido. Surpreendido. Rozumiem. Ok... Ó... Tem uma entrada aqui... Tá... Número... Número. A ver... É... Podem. Seguí... Número. Tá Caraca Foi bem mais fácil do que eu achei que seria até agora Não Espera Espera Sabe Segui Cri Tem que ser Sim Posso Estou em posicion O que é? O que é? Eu entendo. O que é? Nossobido, como todos, tem um bom posicionamento em criação. Sem longa contra o ataque ou granáter, vamos nos fazer em posicionamento. Sim, sim, senhor. Vai, vai, vai. Esse cara deveria conseguir atacar lá A 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 Consegui Orando Ok, 8 Beleza Ta, pera Pode tirar Por hora Vamos fazer um Aham Deixa eu ver Vai dois aqui Dois aqui Ta Porque Esses talentos Eles só podem ser Usados Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Beleza Parece tudo Não está disponível E aí eu vou começar essa missão E vai dar o tempo do jogo Mas aqui já deve dar pra ver bastante Quero ter uma noção Do que que vai ser a dificuldade Se vai ter muitos inimigos Ou se vai ser um pouco mais calma Como A outra missão Oito 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 Mas eu claramente perdi um monte de recurso ali Oito 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não soube. Estou! Estou para o crito. Aqui. Eu estou procurando o crito. Estou procurando o crito. Estou procurando o crito. Agora, outubro é seu próprio? Estou procurando? Não. Olha, eu procurando o crito. Veja minha filha. Veja sua filha. Eu sou do perço. O que é isso? Eu não precisava ter feito tanto assim, mas tudo bem, como é que o jogo não tá tão difícil quanto eu tinha me preparado psicologicamente para que fosse. Eu vou para a posição. Estou preparado, senhor. Senhor? Senhor? Sim, senhor. Senhor? Senhor? Hele! Eu vou para o senhor! Certo, senhor! Não... Não, não. Certo... Eu... Eu vou para. Nossa, caraca, conseguimos passar tudo aqui desse jeito Beleza Aqui, aqui, aqui Que limite Tá Ok Bom E aí Na prática dá para ficar só movendo os quadrões, usando aqui a menos que coloque uma dificuldade muito mais elevada. Olha só! Interessante esse negócio aqui. O negócio não é grilho ali. Está bem feita. Olha só. Ok. Ok, eu acho que agora eu morri Ainda não morri na verdade Mas quase morri Espera aí Justa merda Não é tão fácil Mas a precisão desses soldados aqui me surpreende Por bem ou por mal Bom gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Como vocês podem ver O jogo não é tão fácil Mas também não é lá um exemplar de dificuldade Só talvez eu precise Ser mais Ser mais calmo nas coisas E usar mais essa pausa também Então, feitoria Falou Até mais